A minha aposta é, DXVK junto com Atari vai trazer bastante coisa nova para Linux. Então eu espero que o ano do Linux, não vai ser o ano do Linux, vai ser o triênio do Linux. Porque trazendo a parte de jogos, outras desenvolvedoras, produtoras de qualquer outro aplicativo, que o jogo não deixa de ser um aplicativo, vai olhar para o Linux desktop um pouco melhor. Fala aí meus queridos, tudo tranquilos? Aqui tudo tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom meus queridos, não sei vocês, mas eu depois da bomba da Valve, estou hiper empolgado, passei uma noite quase em claro com essa novidade que ela trouxe, não só para o mundo gamer Linux, mas também para o Windows. Para quem está caindo de paraquedas aqui agora, ontem a Valve lançou uma atualização do seu Steam Play. Então seria o que? Você compra um jogo e se ele tem suporte para todas as plataformas, Windows, Mac e Linux, você compra uma vez só. Então, desde quando a Valve lançou a sua plataforma para Linux, atualmente tem 3 mil jogos nesse esquema. E ontem ela soltou uma bomba atômica. revelando que vem trabalhando há mais de 2 anos com o pessoal da CodeWare, acho que é isso que fala, Wine, DXVK, para estar trazendo praticamente a biblioteca, toda a biblioteca de jogos Windows, que não tem compatibilidade com Linux, para Linux. Então, ontem pegou todo mundo de surpresa. Eu tinha escrito um artigo lá para o Dio, acho que uns 5 dias antes, uns 5 dias atrás, ou menos, falando que tinha um rumor, do pessoal estar descoberto, é um código, e o rumor se tornou verdadeiro. E como vocês viram aí no começo do vídeo, eu fiz essa brincadeirinha, há 3 meses atrás eu tinha feito esse vídeo, aí se vocês querem ver ele completo, eu vou deixar aqui no cardzinho, então vocês vão poder ver toda a minha análise que eu fiz do DXVK com a Atari, isso mesmo. A Atari estava planejando fazer um novo console, só que com um hardware muito mais fabudo, vamos dizer assim, e essa notícia da Steam Play vem trazer um ganho absurdo. Então, eu acho que a gente já pode colocar aí que aquela velha máxima de que Linux não tem jogos caiu por terra. É só uma questão de tempo de alguns jogos começarem a rodar. Um jogo que eu vi, que eu gostei muito de ver rodando, é Age of Empires 2 HD, que eu comprei numa seia da Steam e o Cristiano lá da comunidade Fedora Brasil, a gente testou ao vivo e rodou. Então, a Valve lançou uma listinha dos jogos que estão por hora habilitados. Eu vou deixar esse artigo que eu estou passando aqui na descrição para vocês verem o passo a passo. Então, é bem simples essa ativação. Você pega o Steam Beta e ativa a parte de... Como é que se diz? Do Steam Play. Então, você pega o Beta e traz para ele. A princípio, seria só DirectX 11 e DirectX 12. Só que tem gente já mostrando que tem no DirectX 9 também essa compatibilidade. Eu estava vendo aí uns fóruns, uma galerinha aí que estava desenvolvendo o DirectX 9 e tudo mais. Então, foi uma grata surpresa eu ter visto esse desenvolvimento. Eu fiz uma live na Twitch, ou aqui na Twitch, se você estiver vendo esse vídeo na Twitch, com duas horas de cobertura. Eu estava conversando com a galera o que poderia esperar desse anúncio. Então, eu fiz quase duas horas de live. Então, se vocês ainda não me acompanham lá na Twitch, vai estar passando aqui a animaçãozinha para me procurar lá na Twitch. Então, toda sexta-feira vai ter notícia. E promete uma live de jogos. Então, a minha perspectiva com esse boom, com essa bomba, atômica da Steam, da Valve, é trazer mais gente para o Linux. Como eu já vi, eu já tinha conversado com o pessoal e até o Ericsson do Libre Software, também fez live falando disso, por que a gente ainda não passou o Mac OS, que está aí com quase nos 10%, eu acho que com esse anúncio a gente consegue chegar aos 10% fácil. Porque tem um monte de gente que utiliza dual boot e não tira o dual boot porque alguns jogos não rodam. Então, essa iniciativa da Steam eu acho muito legal. Pode ser que alguns jogos não funcionem, mas pode ser que o DRM, que é o sistema de cheat e afins, dá uma travada. Então, pode ser uma questãozinha de tempo corrigir isso. Ou não. Então, vai depender da desenvolvedora dessa mãozinha para a Valve. Então, essa daí do Steam Play com o Proton, que seria esse Wine modificado da Valve, vai trazer muito, muito benefício. Não só para a Valve, mas para as empresas que fazem port de jogos para Linux, como a Feral, que faz os ports, ela vai poder agregar forças para estar trazendo mais jogos para Linux. E eu já vi que isso vai dar muito bom. eu achava que seria um triênio do Linux, então pode ser o semestre do Linux. Por que não? A gente conseguindo trazer esses tipos de jogos, vai ter performance, não sei o que tem. Gente, é uma camada de compatibilidade, o Wine não é um emulador, até que o nome dele é Wine It's Not Emulated. Então, ele não é um emulador, ele é uma camada de conversação, vamos dizer assim. Então, segundo a Valve, vai ser uma perca de 5%. Coisa que não fica injogável. Então, já teve gente me perguntando se isso prejudicaria os ports, na minha opinião, não, porque isso só vem agregar, então as empresas vão colocar o seu jogo para o Windows, já vai dar todo o macete, vamos dizer assim, precisa de tal, tal, DLL, tal, a Valve vai lá, faz a magia, vamos dizer assim, e faz o negócio funcionar. O que eu não consegui ver naquela época era a parte que a Valve estava patrocinando, injetando dinheiro no Wine, tendo parceria com a de Weave e com o DXVK. Então, isso eu não consegui prever, vamos dizer assim, mas estava muito, muito suspeito que desenvolvedores independentes estavam conseguindo um avanço extraordinário do DXVK, porque a gente via que a cada lançamento tinha mais coisa legal e o Wine também trazendo mais e mais compatibilidade com o Vulkan. E isso prova que o gordinho lá da Steam ele não quer depender do Windows para isso, porque como eu já acho que eu noticei, acho que foi num outro site, no meu próprio site também eu não lembro, que o Windows estava querendo fechar, fazer tipo o MacOS, tem que passar para a curadoria e tal, que seria o Windows S, uma coisa desse tipo. Então, está todo esse movimento e naquela época eu também já tinha comentado que isso seria muito benéfico para o Linux, mas teve certos youtubers que desenharam dessa opção. Está aí a prova, vamos dizer assim, com essa chegada. Então, na minha opinião, a Steam vai tentar trazer o máximo de gente possível aqui para o Linux e como o Edson falou, as desenvolvedoras que falam que não tem número suficiente de Linux gamers e blá blá blá, elas estão sendo burras, né, de não estar querendo ganhar dinheiro. É isso que a Valve quer, ganhar dinheiro. E isso ela está fazendo a... está trazendo essa galera. Por quê? a galera vai praticamente deixar de usar o Windows Pirata, quem quer, né, e isso vai trazer um benefício muito grande. Isso vai trazer ao longo do tempo, né, então eu acho que isso vai dar bom. Então, aí na minha aposta, eu brinquei que seria o semestre do Linux, mas eu acho que é o triênio, né, começando aí, agora em 2018, né, comecei em 2019, e até 2020, 2021, acho que vai crescer muito essa do Linux em desktop. Lembrando que em mobile, o Linux já teve seu ano há muito, muito tempo quando a Google entrou e deu o boom. Agora no desktop é a vez da Valve dar esse empurrãozinho. Então, quem sabe a EA Games, a Ubisoft, a... a Battle.net, consiga também ver com bons olhos a plataforma aqui em Linux, né, por exemplo, Ubuntu, Fedora, NetHead e afins. Tá bom, meus queridos? Comentem aqui embaixo qual jogo que... agora, qual jogo que vocês querem que a Steam rode, né, antes a gente falava, pô, mas será que esse jogo vai rodar, não vai no AIM? Agora a gente tá nessa dúvida, qual jogo que vai rodar na Steam, né, e também outra coisa que veio aí, antes a gente tinha que falar, dual boot com Windows e Linux, Linux pra trabalho e o Windows pra diversão, agora a gente fala, pô, será que eu vou ter que fazer dual boot de Linux, Linux, um pra trabalho e outro pra diversão? Eis a nossa dúvida, beleza, meus queridos? É só brincadeira. Tá bom, mas deixa aí nos comentários qual a perspectiva de vocês, beleza? Não, eu não sei o número da cena, beleza? Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele joinha maroto, se inscreva no canal se você é novato aqui, isso ajuda e muito o crescimento do canal e não esqueça de compartilhar a palavra da salvação por aí. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo, até uma próxima, aquele abraço e tchau! Tchau! E aí Tchau.